Então vocês vão precisar de um par de botas, uma tesoura, égua, uma fita métrica e uma camurça. Agora eu vou medir a circunferência da bota, aqui largura e depois comprimento pra cortar a camurça e as frutas. Agora eu já marquei aqui a altura e largura, agora eu vou começar a marcar as frutas e depois cortar. Agora com a ajuda do remóvel de cola quente eu vou colar as frutas na bota. E agora eu vou começar a marcar as frutas na bota.